Hoje é dia do dentista. Santa Catarina conta com cerca de 13 mil profissionais. São eles que garantem que o sorriso se mantenha como o melhor cartão de visitas. Mas a categoria tem fortalecido a prevenção para evitar doenças graves. O câncer bucal é um problema sério e dados do Inca apontam que mais de 15 mil casos foram registrados em 2020. Os homens são as maiores vítimas. Por isso, um evento na Alesc discute o tema. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Medida provisória que baixa ICMS do etanol de 25% para 17% é aprovado por comissão. Professores recebem capacitação sobre uso de tecnologia em sala de aula. Aprovados projetos nas áreas da defesa civil e do turismo em Santa Catarina. E ainda a TVA o completa 23 anos com prestação de um serviço e uma programação voltada para a família. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou a medida provisória que reduz o percentual da alíquota que incide sobre o etanol em Santa Catarina. A decisão do colegiado reforça a importância da MP virar lei em Santa Catarina. Os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o projeto de conversão em lei de uma medida provisória que alterou o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica em Santa Catarina. A MP nº 255 foi editada pelo governo do Estado e já está em vigor desde 1º de julho deste ano, quando foi publicada no Diário Oficial. Ela reduziu a alíquota do imposto ICMS cobrada sobre esses produtos de 25% para 17%. A alteração é consequência de uma lei complementar federal, aprovada pelo Congresso Nacional, que passou a considerar combustíveis e energia elétrica como bens e serviços essenciais, o que na prática proibiu todos os estados brasileiros de cobrar alíquota superior a 17% sobre esses produtos. O projeto de conversão em lei foi aprovado com uma emenda aditiva de autoria do relator deputado Marcos Vieira e agora deve retornar para análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votada em plenário. No ano passado, o governador Carlos Moisés da Silva anunciou inúmeras vezes para a imprensa que o preço de pauta, a partir de 1º de novembro, ficaria congelado. Faltava, então, um dispositivo legal para que isso se transformasse em lei. E foi o que aconteceu no dia de hoje aqui na Comissão de Finanças e Tributação. Fizemos a conversão da medida provisória em projeto de lei, mas com uma emenda aditiva do relator, convalidando o que o governador havia dito inúmeras vezes a partir do ano passado. Ou seja, a diferença do preço de pauta para o preço final de consumidor não se cobraria ICMS. E é isso que nós fizemos hoje. Nós convalidamos o ato do governo e agora volta para a Comissão de Constituição e Justiça para verificar da constitucionalidade ou não da emenda. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei de outra medida provisória editada pelo governo estadual, que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo, segundo o Executivo, é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina. E com o projeto de conversão em lei aprovado na Comissão de Finanças, ele deve seguir para plenário para a votação dos deputados estaduais. Alerta Selesc faz a população e chama a atenção para clientes não caírem no golpe que tem sido aplicado em quem busca emitir a segunda via da fatura de energia elétrica. Entenda como os criminosos agem usando a internet. Uma estratégia usada por diversos golpistas alertou as centrais elétricas de Santa Catarina, Selesc. No método conhecido como phishing, os criminosos pagam anúncios de páginas falsas relacionados à busca da segunda via da fatura de energia elétrica em plataformas de pesquisas e buscas, como o Google, para que sejam as primeiras opções entre os resultados. Dessa forma, os golpistas conseguem direcionar a vítima ao site criado por eles, que é muito semelhante ao da Selesc, onde a pessoa acaba informando seus dados. Após o recolhimento das informações, os criminosos entram em contato com o consumidor, informando um QR Code falso para pagamento da fatura de energia elétrica via Pix. Diante dessa fraude, a Selesc emitiu um alerta aos consumidores sobre a prática, ressaltando que a empresa não aceita Pix como forma de pagamento para a quitação de faturas de energia. Outro fator muito importante destacado pela companhia é a cautela em observar e ter atenção ao conferir as informações do recebedor na hora do pagamento. No caso da Selesc, é Selesc Distribuição S.A. Após a identificação dessa fraude e do golpe que alguns consumidores sofreram, a Selesc formalizou denúncias para que a falsa página na internet seja retirada do ar. A companhia também orienta aos clientes que forem lesados o registro de boletim de ocorrência. A seguir, professores vão receber capacitação inovadora. Voltamos falando da capacitação inovadora para professores ofertados pela UFSC. São quase mil vagas a partir de fevereiro do ano que vem. Educadores da educação básica de todo o país podem capacitar os docentes no uso de tecnologia na sala de aula. Capacitar os professores da educação básica em todo o Brasil. Esse é o objetivo da parceria entre o Laboratório de Experiência Remota da Universidade Federal de Santa Catarina e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que disponibiliza vagas para professores de todo o país, a partir de fevereiro de 2023. O Laboratório da UFSC desenvolve ações desse tipo desde 2008 e agora, com o apoio do Ministério, abre três cursos. Um primeiro curso mais geral, com em torno de 600 a 700 vagas. O curso, o nome dele é MECREDU, Práticas Inovadoras de Materiais Educacionais para Robótica na Educação. Então, ele traz linhas mais gerais sobre tecnologias para produção de recursos educacionais, metodologias ativas. Essa capacitação é pré-requisito para dois outros cursos que serão ofertados a partir de março do próximo ano, um com 120 e outro com 130 vagas, que são ofertados com a filosofia MECRE, que é quando o professor constrói o próprio material. Os professores vão elaborar materiais didáticos com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e vão ser produzidos materiais, então, por exemplo, um jogo de trilha relacionado ao ODS, um jogo... e esses materiais vão ser produzidos aqui no laboratório, construídos e enviados pelo correio para esses professores, para eles fazerem aplicação nas suas classes. O outro curso é de robótica educacional, que segue a mesma linha do anterior, no qual o professor recebe um kit para aplicar nas suas classes. É a chamada cultura maker. Durante esse período de pandemia, nós tivemos uma aceleração em relação às requisições de materiais, nós atendemos aí nos últimos dois anos, nós ministramos 54 cursos para em torno de 8 mil professores de educação básica no Brasil. Sempre com essa filosofia, o maker, o que é? O professor constrói o seu material, ele constrói, ele ajuda a conceber o material e nós colocamos a tecnologia para auxiliar na construção. Então, ele participa do processo de elaboração e coloca esse material em uso nas classes para os alunos. O desafio de incluir os avanços da tecnologia na sala de aula é realidade para o laboratório há 25 anos. Primeiro ponto é a capacitação dos docentes, aí nós temos problemas seríssimos relacionados a isso. que a própria formação, quando em nível superior, há uma inexistência, são raras as disciplinas que trabalham a tecnologia de uma maneira geral, falando de proficiência. Agora, falar de integrar, de usar pedagogicamente a tecnologia, então é crítico. Então, nossa leitura é essa, primeiro capacitar. Ao todo, somente no primeiro semestre de 2022, o Rex Lab realizou 54 cursos para mais de 8.700 professores dos 27 estados brasileiros. Quem tiver interesse de participar das próximas capacitações deve ficar atento ao site do laboratório a partir do fim de novembro. Nós vamos disponibilizar ali um link para inscrições, então todos vão poder fazer inscrições. Mas quem quiser mais informações, e tem acontecido bastante, tem ali o e-mail, você pode mandar, a gente responde dando mais informações dos cursos e também já mais ou menos deixando os nomes e e-mails prontos para que quando seja oficializada a inscrição, a gente já comunique esse pessoal. Agora vamos falar do ponto.org. O programa traz um pouco do Centro Histórico de São José, na Grande Florianópolis. O ponto.org foi ao ar hoje pela manhã e reprisa às 9 horas da noite. Olá, no próximo programa você vai conhecer com a gente o Museu Histórico de São José. Cerca de 700 peças no acervo contam um pouco da cultura e da história de mais de 270 anos do município. Até lá! O prédio do museu está localizado no Centro Histórico de São José. O casario antigo é considerado um marco arquitetônico. O único prédio intacto em sua construção original representa o colonial rústico português de grandes dimensões. O espaço é visitado por mais de 260 pessoas por mês, que se encantam com um cenário repleto de curiosidades. Nesta sala, há espaço para manifestações culturais e religiosas, como a festa do Divino Espírito Santo. Esta é a sala indígena, com artesanato e outros artigos, como flechas e um crânio de uma onça capturada em São José na década de 20. O museu também conta com a sala militar, relógios, projetor de cinema, armas antigas e uma charrete, que pertenceu ao Coronel Américo, latifundiário da região de Barreiros, um bairro da cidade. Nós gostaríamos de convidá-los para visitar o nosso Museu Histórico Gilberto Gerlach, que está aberto ao público de segunda a sexta, das 8h às 18h. Nós temos um espaço maravilhoso, um entorno também, todo o centro histórico, então será muito bem-vindo e vamos nos sentir muito orgulhosos com a sua visita. Não esqueça, é 9h da noite aqui na TVA ou no YouTube, arroba Assembleia SC. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu hoje pela manhã para a deliberação de projetos. Na pauta, projetos na área do funcionalismo público, defesa civil e no desenvolvimento do turismo de Santa Catarina. Parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre as condutas proibidas aos agentes políticos e administrativos de Santa Catarina. O projeto foi devolvido sem manifestação pelo deputado José Milton Schaefer. A deputada, autora da matéria, explica que o PL trata do recebimento do auxílio emergencial. Esse projeto de lei vem dizendo que o servidor público que se apropriar, se cadastrar, num programa de auxílio de renda, seja em qualquer circunstância, tendo assegurado o seu trabalho, ele vai sofrer um processo de desligamento dos órgãos públicos, porque esses casos são minoritários e os bons não podem pagar pelos ruins. Aprovada também a admissibilidade do PL na forma de emenda substitutiva global, que institui a política pública para a construção de barreirinhas, que são pequenas bacias escavadas no solo, com diâmetro de até 20 metros, ou terraços em nível nas áreas rurais do Estado. Aprovada também a admissibilidade do projeto que institui a rota turística do Peabiru, que é um roteiro indígena antigo. A matéria é de autoria da deputada Adaneluca. Depois do intervalo, no Dia do Dentista, alerta para o impacto que a quantidade de flúor pode causar na vida das pessoas. Já estamos de volta. Hoje é Dia do Dentista. E para comemorar a data, uma lei estadual prevê uma semana de atividades alusivas à saúde bucal. Nesta segunda-feira, a Assembleia Legislativa recebeu profissionais da odontologia. Aqui, apenas uma pequena parcela dos cerca de 13 mil dentistas registrados em Santa Catarina. Na data comemorativa ao Dia dos Profissionais, eles se reúnem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para debater a qualidade do serviço prestado, novas técnicas e prevenção a problemas que possam surgir na região da boca. A programação faz parte da Semana Nacional de Saúde Bucal. A promoção e a prevenção de saúde é algo que a gente trabalha muito dentro da diretoria, principalmente no SUS. Então, a ideia desse evento de hoje é a capacitação dos profissionais e também a valorização dos mesmos. Esse evento é regido pela lei, existe uma lei estadual da Semana Estadual de Saúde Bucal em Santa Catarina. Para Sheila, que também faz parte da organização do evento, um dos maiores problemas para se manter a qualidade de saúde bucal é manter o percentual de flúor na rede de abastecimento de água, dentro dos parâmetros. Isso mesmo, você sabia que a água que você consome pode causar problemas nos dentes? É o que explica a profissional. Um dos maiores motivos da perda dentária é a cárie, né? E a cárie é prevenida através da floretação, tanto da floretação das águas, quanto do flúor que contém nos dentifícios, né? No creme dental. Então, esse foi um grande avanço da saúde bucal a nível nacional e até internacional com a implementação da floretação das águas de abastecimento. Outro problema que ainda desafia os dentistas é o câncer bucal. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2020 foram registrados mais de 15 mil casos de câncer de boca. Para se ter uma ideia, os homens são as maiores vítimas. Mais de 11 mil casos. O restante foram mulheres. E o volume de mortes também chama a atenção. No mesmo ano, mais de 6 mil ocorrências. Os homens também foram as maiores vítimas. Por isso, atualização, busca de conhecimento e trocas de experiência, como as propostas pelo evento, produzem efeitos positivos aos pacientes, que deixaram de ver os dentistas como profissionais traumatizantes, mas sim como parceiros na busca por uma saúde bucal de mais qualidade. O dentista hoje, ele é com certeza um amigo do paciente, né? A qualidade, aquela recepção hoje em dia, ela está sendo trabalhada assim, trazendo toda aquela amorosidade que o nosso paciente precisa na recepção dele no consultório, a segurança para que a gente vá trazer para ele a melhor qualidade de vida possível, e inserindo ele numa sociedade onde todos possam trabalhar dessa forma. E quem veio para aprender sabe a importância da atividade e o reflexo do aprendizado lá na ponta. Quando a gente previne, a gente consegue evitar traumas, danos e gastos, né? Que, enfim, mas que para o usuário, para a pessoa, é muito mais interessante que ela tenha a sua saúde bucal prevenida desde sempre, né? Desde pequeno. Então, que a gente não passe por procedimentos, muitas vezes traumáticos, e que necessitem reabilitações custosas, seja em questões financeiras ou de saúde mesmo para a população. E com programação envolvendo o panorama atual da saúde bucal no Estado, programa Vigiflur, que analisa a quantidade de produto na rede de abastecimento, a importância da consulta odontológica, especialista em cirurgia bucomáxulo facial e em odontopediatria, possibilitam que o sorriso saudável se mantenha como o melhor cartão de visitas para quem adota a prevenção como prioridade. Não esqueça de cuidar da saúde bucal, então. E hoje também, a TVA o completa há 23 anos. E claro que não deixaríamos essa data passar em branco. Quem conta um pouco para nós é a jornalista Cláudia Alves, que tem grande participação na construção dessa trajetória. Cláudia, conta para a gente aí. Oi, PC, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a minha entrada no jornal vai ser um pouquinho diferente, mas vocês vão entender o porquê. Hoje, 25 de outubro, a TVA o completa há 23 anos. E eu estou aqui na redação para mostrar um pouquinho do pessoal que trabalha com a gente. Aqui está o pessoal da rádio, está ali o Tiago das redes sociais, que é meu companheiro do Primeira Hora, né, Tiago? Aqui o pessoal da agência, nosso coordenador, Nicolas Stefanovich. Todos eles têm uma participação bem especial nesses 23 anos da TVA. Do meu lado, a coordenadora da TVA, que vai contar um pouquinho sobre essas novidades que a TVA vem apresentando ano a ano. Tudo bem, Gi? Exatamente, tudo bem. Cláudia, boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje a gente está em festa, celebrando mais um aniversário da TVA. TVA que vem se consolidando, né, nesses mais de 20 anos, como um espaço, um canal de comunicação, de informação do Parlamento, dos deputados estaduais com os cidadãos catarinenses. Como você falou, esse ano a gente consolidou a grade de programação com muitas novidades que estão aí acessíveis, né, a qualquer cidadão. Nós voltamos com a veiculação dos três telejornais diários, telejornais que trazem as principais informações aqui do Parlamento catarinense, informações de relevância para o Estado de Santa Catarina, prestação de serviço à população. E também retomamos alguns programas, né, bem interessantes para diversificar a nossa grade. Nós temos o Memória da Imprensa, que traz os destaques, as entrevistas com as personalidades que se destacam na comunicação, fragmentos da história, que também pega e faz todo esse resgate histórico, né, das personalidades que marcaram a história, a trajetória da política do nosso Estado. Estreamos um programa novo, o Cultura Catarina, também, para trazer um pouco dessa pegada mais cultural, tantos projetos, tantos artistas, tantos talentos catarinenses que nós temos, né, e nós, como emissora pública, a gente tem esse dever e esse compromisso de não só levar as informações aqui, da atuação dos deputados, mas tudo que for relevante aqui de notícias para o Estado de Santa Catarina. Essas são algumas das novidades. Orgulho de fazer parte dessa equipe, né, Gi? Exatamente. Importante resgatar também que outro marco importante da TVAO nesse ano foi a maior cobertura da história das eleições, eleições que tiveram uma interferência direta, né, no parlamento catarinense. A gente vai ter uma nova legislatura a partir do ano que vem. E a TVAO, então, fez mais esse marco histórico, né, com mais de 15 horas de transmissão ao vivo durante todo o dia de domingo, de votação. Inclusive, você participou, né, Cláudia, ancorando em alguns momentos, nosso colega PC, toda a equipe de reportagem, não só da TV, mas também dos demais veículos aqui de comunidade. Lembrando que a gente rouba o Marcelo Espinosa da Agência L para fazer parte do time, né? Exatamente. Colaboração de todos os nossos colegas, trabalho integrado, trabalho colaborativo da equipe, Agência L, Rádio L, redes sociais, enfim, sempre com esse compromisso, com essa responsabilidade de levar informações, transparência, tudo que for relevante, que vai interferir na vida do cidadão, a gente tem esse compromisso e você pode ver aqui pela TV. Essa é a Gisele Dalpiaz, a nossa coordenadora da TV da Assembleia Legislativa. Gisele, eu queria lembrar também que a gente deve muito ao pessoal da parte técnica, né, que sem eles a gente não faz esse trabalho, que é tão legal, está ali o Daniel, o cinegrafista ali por trás das câmeras, mas tem uma equipe muito grande, técnica, para que a gente possa fazer esse trabalho também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também. Exatamente, Cláudia. Aqui, na redação, fica parte, uma pequena parte da equipe, né, os profissionais que atuam mais na área do jornalismo, mas na equipe técnica a gente tem todo um suporte, toda uma equipe que trabalha aí integrada, até porque a TV tem transmissão 24 horas, né? A gente atua não só na produção das matérias, não só na produção de conteúdo jornalístico, mas também da transmissão ao vivo de todas as atividades que acontecem aqui na Assembleia Legislativa, né? Então, é um suporte aí gigante desses profissionais, assim, que dão banho de empenho, de profissionalismo, de comprometimento e que fazem com que a TV cada vez mais se consolide com esse canal de informação, de comunicação dos deputados com os cidadãos catarinenses. Então, é isso, PC. Todos nós aqui estamos de parabéns por esses 23 anos de uma história muito legal que foi construída lá em 1999, estamos em 2022, temos muita história para contar aí muito mais novidades ainda. Faldinha, só para encerrar, é importante também a gente divulgar onde acessar, né? A TVA, a gente está em sinal aberto na Grande Florianópolis, no município de Blumenau e também no Cabo em mais de 70 municípios de Santa Catarina. Além disso, toda a nossa programação é veiculada ao vivo pelo YouTube, né? No arroba Assembleia SC. Fica aí o convite, então, para você acompanhar todas as informações aqui do Parlamento Catarinense. Obrigada, parabéns para nós. Parabéns para nós. PC, parabéns para você também. Eu volto aí contigo no estúdio. Parabéns, Cláudia, parabéns, Gi, parabéns a toda a nossa equipe técnica, porque os jornalistas estão na frente do vídeo, mas por trás tem toda uma estrutura que coloca telejornais, toda a programação, reportagens, e é isso. Nós fazemos com amor e carinho a TVA para chegar até você com conteúdo de qualidade, responsabilidade, respeito, e mais do que nunca com todo o compromisso do telejornalismo. E é assim que a gente termina o Jornal do Parlamento de hoje. eu volto amanhã com muito mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho